É isso aí! Mas o que que tem? Vou fazer uma aqui. Vamos fazer uma música que se chama A Saudade Aperta, que é uma composição minha e do André Morales. Aliás, todo CD é autoral meu, né? Tem três com parcerias como essa com o André Morales. É um CD muito bom. Pra quem é chonado demais, é coisa assim, ó. De madrugada a cidade para O coração se cala E a saudade aumenta A chuva que cai no telhado vai E a dor de mim não sai Vazio que me agomenta O vento forte sopra na janela Na parede tem a tela Que você brinvou O nosso quarto ficou tão vazio Desde quando partiu e me abandonou A nossa cama Ficou tão vazia Sem sua companhia A solidão restou A saudade a pé O que é que eu vou fazer? Sem você por perto não dá pra viver Eu saio pela rua E de saudade sua Eu bebo pra esquecer A saudade a pé O que é que eu vou fazer? Sem você por perto não dá pra viver Eu saio pela rua E de saudade sua Eu bebo pra esquecer A saudade a pé De solidão judia Sinto sua pauta Perdoe o dia Volta para mim Eu tô soprendo sim O que fez é covadinha Volta para mim Eu tô soprendo sim O que fez é covadinha De madrugada a cidade para O coração se cala E a saudade aumenta Que belo Que belo Obrigado